Bora, bora pescar. Mais um dia de pesca, graças a Deus, a galerinha tá tudo ali, cara que praia muito simples, tá vindo mais gente ali, e a gente tem que começar a pescaria hoje ali embaixo, onde bate os peixes, a ilha do meio dos outros lados, daqui pra frente só o mar aberto, e essa praia só é conservada assim, bonita, o povo acampando, porque tem horário pra entrar e pra sair daqui, porque aqui é uma reserva da Marinha do Brasil, e eles cuidam bastante, por isso que tá bem preservado, tem lixo, tem poluição aqui, e a maré tá secando, mas fica esse negócio bonito, aí quando enche ela cobre tudo, 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 aqui, trajetinho meio longo, vamos ver o que dá daqui pra frente, e bora pescar, o Moisés, mais longe, porque a pesca é do Paulinho, acho que o Saulinho não sabe nem o que é se fez o Paulinho perto, nosso amplificador ambulante é o Playboy, dá lá do outro lado, lá lá na frente, que bom que ele não começou a gritar, na minha navio da Marinha, na hora que tiver peixe, a gente volta aí, com os peixes já, é isso aí, galera toda reunida, Paulinho, Leandro, Playboy, nosso holofote, ali o bolso adentro, Moisés, Rafael, Saúl fazendo selfie já pra postar no Facebook, mal começando a pescar, já veio um, mal começou, mal começou, e tá bonito e gorda, hein, se o pescador tá feliz, só aperta, é isso aí, já tem passado, o Leandro já tá estando dele aqui, vai jogar também, vai puxar o dele... Bora pro primeiro arremesso, pô, a varinha aqui, primeiro arremesso do dia, vamos ver o que que dá... E essa varinha não é apropriada pra esse tipo de pescaria, mas a gente faz, negócio é pescar... Linha na água, vamos ver se o peixe vem... E é isso aí, daqui a pouco a gente volta aí, se tiver peixe na linha, vamos puxar... É isso aí galera, bora pescar... Olha aí os pescadores aí... Galera preparando seu chicote... Rafael já tá escando as aldeiras ali... O Paulo já tá lá no canto... O Moisés ali arrumando a nele... Vou levar isso aqui, ó... Ninguém sabe pra onde se volta... Se tiver peixe na linha, a gente volta aí... Essa varinha tem peixe... Vou ser feliz... Vou fazer outro chicote... Com dois anzóis... Com dois anzóis aí... Com dois anzóis aí... Com dois anzóis... Com dois anzóis... Com três anzóis... É... Downtownlada Hara Márcia... Voltar, voltava... É... terra pra porra ah, tem uns barquinhos bons pra comprar não, tem pequeno aí até de 6 mil, 7 mil lá na Raposa é, não é que é bom de comprar barco vai que é mais caro maluco, se a porra tá trazendo é lixa paga o peso é da porra já compra com motor e tudo acho que engatou na terra, tipo que o chuva encolhe pra terra se não é que a varinha é boa essa varinha é boa, que ela ainda não quebrou soltou não tem peixe vamos ver se tem alguma coisa pra nós o mar é enchendo, hora de pegar peixe pesado, hein pesado não, não tem peixe não tomate roubar, roubar Ficar um camarão ali Mais um pouquinho Isso aí, ficar um camarão O Paulinho puxou um Bandeirado são craúdos Ó Olha aí a garota Vai Tem que fazer um monte de pesca aqui, olha aqui Eita Bora retirar Bora ver se tem Bora ver se tem uma coisa A área que corre mais Corre mais, tá mais ali assim Dá um remanso Tchau 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 Coloca aqui Fazer a substituição É mais rápido Um escote novo aqui E arremessar Para não Para não, se parar Por isso que eu estou usando é camarão Camarão branco A arremessar está livre A arremessar é bonito Bora lá Bora recolher Vamos recolher Vamos ver o que tem O naviozão está indo Do posto Itaqui Olha aqui pescando Tem uns pescados ali na frente Olha aqui na aventura O naviozão está recolhendo também Acho que não tem nada Está peruado, mas não sei se tem Ah engatou Engatou Tem muito banco 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 é complicado Mas isso Isso é foda Vai dar uma olhada e arra Ai caramba Vou pegar aqui na linha Que é mais fácil Olha aí Outro Outro A gente foi pra caramba Na praia Hoje Domingão Dia dos namorados Vamos lá filmar o peixe que o doibói pegou Vai pescar Olha aí Olha aí Vamos lá A frecção aqui Bora bebê Vai pescar Vai ver o peixe do cara Cadê? Paulinho, a sua linha está aqui, a sua linha está toda na beira Pescadona aí, menino Pescada amarela, menino Pescada amarela, só amarela Pescada A sua linha está toda na beira, pô Eu trabalho para trazer ela, eu não vou te mexer Eu trabalho, olha Olha para cá, pescador Ei, eu já ganharia o preço do maior peixe Não animou?